Em vigor desde a última quarta-feira, a medida provisória 936 do governo Bolsonaro, que autoriza cortes drásticos nos salários e na jornada de trabalho, já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal por ser considerada inconstitucional. Especialistas afirmam que, diferente do que diz o governo federal, a MP não traz nenhuma garantia aos trabalhadores. Pelo contrário, vai gerar mais perdas e retrocessos em um cenário que tende a se agravar com a pandemia do coronavírus. Se as empresas optarem por reduzir jornada, reduzir salário, nós podemos ter, por exemplo, uma queda na capacidade da massa salarial que pode variar, vamos dizer, na melhor das hipóteses, não estou falando nem da pior das hipóteses, a melhor das hipóteses é entre 6 bilhões e 10 bilhões. Isso se forem afetados pela medida, o que o ministro está anunciando, que é em torno de 8,5 milhões de trabalhadores, o que corresponde a mais ou menos em torno de 20% dos vínculos ativos atual. Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, a MP 936 é inconstitucional por interferir nas negociações coletivas dos trabalhadores. O vice-presidente da entidade, Luiz Antônio Colucci, ressalta que recebeu a medida com preocupação. E a medida provisória, 936, está trazendo essa possibilidade de que a negociação seja individual. Ou seja, você vai permitir, o Estado permitindo que o trabalhador, no momento de debilidade, no momento de fraqueza, num momento muito difícil na sua vida, que se obrigue a aceitar um acordo individual como forma de garantir o emprego ou de ter assegurado a permanência do emprego e ou de receber alguns valores. A intervenção dos sindicatos, a intervenção sindical, é fundamental para que, de fato, não haja qualquer prejuízo ao trabalhador. Então, neste ponto, neste aspecto, entre outros, a medida provisória, ela apresenta inconstitucionalidade que precisa ser corrigida. Pesquisadora e economista do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira destaca que a decisão do governo não pode ser unilateral. Ela afeta diretamente a segurança das pessoas do ponto de vista dos seus rendimentos, né? Ela prevê a possibilidade de suspender o contrato de trabalho ou reduzir jornada e reduzir salário proporcionalmente de forma unilateral pela empresa. Na verdade, o trabalhador não vai ter nem possibilidade de optar, porque se não optar por nenhuma dessas duas possibilidades, certamente a demissão vai ser o caminho adotado pelas empresas. Num ponto, a Ana Matra e a pesquisadora da Unicamp são unânimes. A medida provisória 936, editada por Jair Bolsonaro, já em vigor no país que reduz salários e jornada de trabalho, não traz nenhuma garantia de emprego e estabilidade aos trabalhadores. Tenho a esperança, todos nós devemos ter essa esperança, de que em algum momento o Estado brasileiro vá perceber que este não é o melhor caminho, esta não é a melhor solução para o país. Nós temos que fortalecer os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais como um todo, como forma de diminuirmos as desigualdades sociais do nosso país que estão se acentuando. O primeiro artigo tinha que ser a garantia do emprego. Isso é fundamental. A garantia do emprego, a estabilidade, por no mínimo seis meses, e não na forma como está expressa na medida provisória. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.